É ótimo estar de volta, Neymar Júnior se recupera da lesão e agora quer voltar àquele futebol que ele foi contratado, porque até o momento a torcida tá criticando pra cacete e o Neymar não fez um golzinho sequer. Vai ter mais uma chance reta final aí da Premier League, temos agora o Norwich City, depois o Liverpool e ainda o Brighton e quem sabe Liga dos Campeões, jogo da volta das oitavas de final contra o Porto. No primeiro jogo, saca só, vencemos lá em Portugal por 2x0. Olhando aqui nas nossas negociações, temos uma oferta de 109 milhões pro Bruno Fernandes e moleque, na moral. Bruno Fernandes até tá jogando bem, mas em alguns jogos ele se cansa muito rápido e eu tô pensando seriamente em vender o nosso meia atacante. Temos oferta pelo Diogo Dalot e vamos cara, não, 5,900 cara, ele vale mais do que isso. Vamos tentar negociar, ele vale até 12 e a gente pode pedir aí, mano, os 9,200. Temos um zagueiro também com oferta, o Victor Lindelof é 20 milhões, só que ele tá com 28 aí valendo e, mano, pode renegociar essa parada também. Vamos pedir 26, já que ele é reserva, não dá pra pedir muito. E naquela parada, molecada, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e todo mundo que tá curtindo, deixa o like. Confiram também o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol, só que mobile. E tá rolando uma série de DLS 22 que tá incrível, já estamos na divisão lendária em busca do Caneco, pai. E autoriza o árbitro, CR7 toca nela, tem bola rolando. Botar o time já ofensivo porque a gente tá jogando no Old Trafford. Aí de Jong, abriu no Alex Telles, o Neymar tá ali e ficou pra trás. Bola devolvida pra ele, inverte lá Ney, a bola é no Antony, que bola do Neymar, Antony na trave. Que visão do Neymar Júnior ali pra meter essa bola, moleque. De Jong, toque no Ney, do Ney pro Bruno Fernandes, enfiada de bola no Antony, já dominou, chegou batendo, explodindo na marcação. Mais uma jogada pela direita aí, o Antony esperou, bisaca, marcação chegou, ele toca. E vem na boa, devolveu pro Antony, tá chegando ali de frente o Ney, tá pedindo, ele volta no De Jong. Neymar agora livre, recebeu o passivo, vamos Neymar, tenta o giro, marcação em cima. Abriu o jogo, nada, no De Jong, dele pro Antony. Tá difícil, olha como os caras tão numa retranca bizonha. Mais um tapa, vamos achar espaço, Alex Telles, vai Neymar, vai nele, boa. Agora, Alex Telles pra encarar, escapou da falta, olhou pro meio, Bruno, deixou pro Antony, devolveu. Bruno, cara, velho, não passa, os malucos tão tudo dentro da grande área. Esse jogo é pra quem, mano? É pra botar o Albameyang. Cristiano tá apagado pela seta pra baixo, então vai o Albameyang. Ih, cara, é por enquanto só essa. Tocou no Placheta. Vamos, defesa. Tira boa, Bruno Fernandes, é agora. Vai, aí no Guimarães, tem contra, tá aqui, vem o United. Apareceu o Albameyang, tá marcado, rolou. Ih, é pro Ney, encarou, fez uma fila, bateu pro gol. O goleiro pega e o Neymar tá pistola reclamando de falta. Desarma Varane, bola no De Jong, adiantou. Vai Albameyang dele pro Bruno Fernandes. O Neymar tá dando opção, pediu lá na frente, bolão pro Neymar. O Neymar não domina. O jogo vai acabar desse jeito, agora sobrou. Alex Telles, aí a gente conta com a sorte, ele invade a área, chegou na boa. O Neymar tá pedindo, rolou, Neymar. Neymar, Júnior. Gol do Manchester United. Neymar, o primeiro gol da carreira dele com a camisa do Manchester. E graças ao Alex Telles que fez tudo, né? Essa ficou fácil, Neymar. Com 1x0, a gente segue na briga pelo título. Pra acabar o jogo, o Sérgio Ramos tomou a frente e perdeu de novo. Bruno Guimarães conserta. Aí no Anthony. Já viu a frente boa, Bruno Guimarães. Bruno Fernandes, aliás, tocou pro Neymar. Invadiu a área. Neymar desarmado. E fim de papo. 1x0, cara. Suado dolorido. Mais 3 pontos na conta. A gente tá numa sequência avassaladora na Premier League. E seguimos secando, né? O Chelsea bateu o Crystal Palace por 3x1. E o Manchester City, 1x0 no Brighton. Segue os mesmos 6 pontos. Mas agora assumimos a terceira posição. Passamos o Tottenham. Temos Clássicaço pela frente. Já tem a entrevista aí do Eric Ten Hag. É jogo contra o Liverpool. Sobre as nossas negociações. Ainda temos o Bruno Fernandes. E temos ali a resposta sobre o Vitor. Cara, foram finalizados. Bom demais, mano. Eles toparam. Então vamos aceitar aí vender esse zagueiro. Pra gente ter uma boa grana e buscar um super reforço ainda. Nessa temporada. E o Diogo? 9, cara. Ah, os caras não quiseram dar o 9. Leeds United recusou. Já o Bruno Fernandes, 109 milhões. Vamos fazer o seguinte. Já é mais do que ele vale. Porém, cara. A gente pode pedir... Ah, ele só tem multa de 115. Aí não. Vamos tentar renegociar... É... Renovar o contrato dele. E a gente aumenta essa multa recisória pra 150 milhões. Se aceitar, véi. Vai tá de boa. E como ele tá satisfeito. A gente pode até diminuir o salário do cara pra... 10 e 500. Será, mano? A gente tira 3 milhões de euros. Só vamos, então, rapaziada. Bola rolando no Anfield contra o Liverpool. É classicão. Valendo a permanência no G4. Em caso de derrota, a gente pode sair fora. E tem bola sobrando pro Salah. Vamos, Sérgio Ramos. Tira dali na categoria. Passe no Alex Telles. Dominou, mas o Fabinho desarma. E o Salah tá ali. A gente fez a falta. Juiz dá vantagem. E o De Gea salva. Bateral ali. O De Jong tá sozinho. Bola nele. Olha quem tá ali na entrada da área. O Bruno Guimarães preparou. Mandou pra fora. Salah. Volta jogo. Vamos lá. Ih, complicou. Olha o Chamberlain. Bola no Luiz Dias. Mão de alface. De Gea. O Liverpool faz 1x0. Luiz Dias. Aí o Ney já solta a bola no Alex Telles. Vamos encarar o Fabinho. Deu corte. Olhou pra área. Meteu no Cristiano. Alisson busca. Meu Deus. Vários jogadores são seta piscante. E o Aubameyang tá seta pra cima. Não pode deixar o Aubameyang de fora. E eu vou meter o loucão. Sérgio Ramos seta pra baixo. Sai. E a gente mete mais uma vez. Quatro atacantes. Porém o Neymar não vai aguentar muito tempo. Daqui a pouco a gente vai tirar ele pra colocar o Rashford. O Bruno Guimarães vem buscar o jogo. Luiz Dias tá marcando. Bola já no Bissaka. E a gente sai bem. Vamos lá, Deyong. Toma que é tua. Aparece mais. Aí tá o Cristiano Robôs. Oh, Fabinho pra vermelho. Carrinho por trás. O Cristiano Ronaldo. Aí o juiz não dá. O juiz não dá nem amarelo. E o Cristiano Ronaldo se lesiona. A lesiona é sério. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Olha só. Carrinho desleal do Thiago Alcântara. Meu Deus. Carrinho por trás. O juiz Ney amarelo dá. Aí, olha só, mano. Lá no fundo. O Cristiano Ronaldo tá sendo atendido. Tá descansando. Não sei se ele vai ter forças pra voltar. Aqui a gente segue com a menos bola no Ney. E toca no Alex Ellis. Vem mais uma do Chamberlain. Mais uma falta. E outro jogador lesionado. Cara, o Alex Ellis pelo menos tá se contorcendo ali no chão. O juizão tem que tomar uma atitude. Cristiano ainda tá de fora. Aqui o Bruno Guimarães pra cobrar essa, quem sabe, direta pro gol. Bruno Guimarães. Nossa, na junção das traves. E vai o Antônio buscar essa lateral pra gente. Só na pressão, mano. Só na pressão. Já tem bola batida. Cristiano tá voltando, me parece. Me parece que o robô... Não, ainda não. Cristiano voltou do tratamento. Excelente notícia. Ele não se lesionou, aparentemente. Aqui vem o Antônio. Bola do Albameyang no Bruno Fernandes. Gol do Manchester United. Saiu uma jogadaça pra invadar o jogo. Olha só, papai. De pé em pé. Neymar Júnior estabelou. Albameyang mandou o Bruno Guimarães. Não, Fernandes. Guardou lá dentro. O Liverpool vai sair mais e a gente com os quatro atacantes vai seguir firme. Tem o Antônio disparando. Pediu bola lançamento topzera pra ele. Vai Antônio, vai Antônio. Chegou a linha de fundo. Rolou pra trás. Pra fazer. Bruno Fernandes para na defesa milagrosa do Alisson. Aqui o Neymar ainda tá com a posse. O United dá um caldo, dá uma pressão assombrosa pra cima do Liverpool. E se não fosse o Alisson? Essa bola tá lá dentro. E eles metem o Firmino. Eles querem ganhar o jogo também. É clássico, mano. Bola no Bruno Guimarães. Pode até chutar. Ficou sem jeito. Rolou no Cristiano. O Papai Cris já viu o Alex Telles. Bolão, bolão, bolão. Cruzamento. O Aubameyang tava no esquema. Vamos ganhando. Aí tá no chão o Bruno Guimarães. Soltou ela no Fernandes. Tá passando o Cristiano. Bola no Papai Cris. No contrapé dele. Não, velho. Quer matar o vovô. Ganha mais um o De Jong. Passe pro Ney. Vai, Neymar. Rolou. Nossa. Pegaram o Neymar. Pra vermelho, Fabinho. Pra vermelho. Caraca. Mandou o Neymar longe. O juiz esqueceu o cartão em casa. Ele esqueceu o cartão em casa. Olha só, velho. Olha só. Ele não deu o cartão amarelo. Era pra vermelho. É mais uma foto com ele. Já mandou uma na junção das traves. Vamos lá, Bruno Guimarães. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Gol do Manchester United. O segundo dele. O segundo da férias. Eu estive quase batendo com o Neymar. Decidi com ele mesmo. Já tinha batido uma maneira na junção das traves. Agora essa não tem como. Pega lá dentro. O Alisson. 2x1 virada do Manchester. E cara, olha como tá o time cansado. Vamos sacar o Bruno Fernandes. E eu vou meter o Van de Bic pro jogo. O Bruno Fernandes vai sair aplaudido. E o Rashford, eu vou improvisar ele na direita. Vou deixar o Neymar. E eu não vou colocar o Sancho. Porque o Anthony tá cansado. Mas o nosso querido Rashford tá seta piscante. Vamos lá, Alex Ellis. Vem bola. Vem bola com o Ney. Já viu o De Jong. Esticou no Van de Bic. Agora tem o terceiro. O quarto. Vai. Cristiano. Papai Cris. Linha de fundo. Limpou. Rolou pro Alba Meyang. Furou. Não, não. Chegou. Voltou o Van de Bic. Bate em cima da defesa. Impressionante. Caraca. Contra-ataque do Liverpool. Aí, mina, mina. Lançamento. Vamos, Bissaka. Luiz Dias vai chegar. Chegou nela. Bissaka em cima. Chega pra fazer a falta. Mas mata a jogada. Aí o De Gea já cobra o tiro de meta no Van de Bic. Dominou. Tocou com o Bruno Guimarães. A saída aí foi maneira. São seis de acréscimo. Cara, tem muita opção. Tem muita opção. O Alba Meyang é uma delas. Rolou. Ah, o Alba Meyang. Ele não entrou bem dessa vez, hein, cara. Errou o passe ali que ia deixar o Cristiano sozinho. E acabou dando contra-ataque pro Liverpool. Empatou. Empatou, véi. O Alba Meyang, mano. Eu não vou criticar o Alba Meyang. Porque ele já decidiu vários jogos pra gente. Mas esse passe aí matou o time. Eles empatam o jogo. Uma tática suicida aí pros dois últimos minutos. Vai o Sancho agora cinco atacantes e o time sem zagueiro. Conseguimos um lateral, molecada. Faltando alguns segundos pro fim. Ali tá o Neymar. Bola veio. É no Rashford. Vamos dominar. Acha espaço. O Rashford olhou pra área. Cruzou. Meteu bola. A Sancho tava ali. Defesa rasga. Acabou o jogo. Um jogaço na Premier League. Empate ali, cara. A gente merecia essa vitória. Mas aconteceu do passe errado do Alba Meyang. Dá o contra-ataque. E, mano, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu podia ter colocado, deixado ali o time voltado. Pelo menos até os dois zagueiros. Arrisquei demais pra matar o jogo com o terceiro gol. E acabamos pagando caro por isso. Olhando aí o Chelsea. Bate o Leeds United. Rio City golei. O Tottenham 4 a 0. Pelo menos a gente segura ali a terceira posição. Mas a distância agora do líder vai pra oito. E, pelo menos, olha só. O Liverpool tá a seis pontos do nosso time. É o que eu sabia. Cristiano Ronaldo lesionado. Volta daqui a três dias. E o DG após estar de saída. São as notícias. Sobre o Bruno Fernandes. Caraca, mano. Ele aceitou a renovação. Agora a gente tem uma multa recisória altíssima. E o salário a gente conseguiu dar uma baixadinha. Mas ainda ficou alto, cara. Agora vamos tentar renegociar esses valores. Se os caras pagarem a multa de 150 milhões, aí o Bruno Fernandes pode ir. 150 milhões de euros. Temos oferta pelo Eric Bailey. Mas se não a gente fica sem opções aí no banco. Vamos interromper. Vamos lá pra mais um jogo então. Agora sem o CR7. O Aubameyang vai jogar na posição de origem dele. Que é centroavante. Aí o De Jong já sai com o Bruno Guimarães. Vamos acelerar o passe com o Aubameyang. Bruno Fernandes já viu o Meimar ali solto na esquerda. Neymar Júnior pra encarar a marcação. Já puxa, já tenta o drible. E aí é penalti. Penalidade máxima para o Manchester United. Neymar liso. Liso, ensabuado. Cremosinho, mano. Pra cima da defesa. Olha só. Olha o Neymar. Mano, a vantagem dele é essa. Ele é muito veloz. Ele é muito habilidoso. A gente limpou a marcação e penalti claríssimo. Vamos lá. Neymar pediu pra bater, hein. Olha a responsa. 99 em cobrança de pênalti. Neymar Júnior. Ele pediu pra cobrar. Vem Neymar na bola. Será que vai meter de cavadinha? Preparou Neymar. Bateu na trave. Na trave, Neymar. Aí fica complicado. Segue o lance. Vem bola no Anthony. Já toca pro Aubameyang impedido. A gente perde o pênalti. Bruno Fernandes aí pro Anthony. Vamos, De Jong. Aparece. Ah, a bola foi pro Neymar. Neymar Júnior. Com De Jong. Passou o Alex Telles. Toma essa aí, Alex Telles. Não deixou sair. De Jong tá livre de novo. Agora, quem sabe, quem vem pro chute, mano. Tá complicado. Vou finalizar. Mandou em cima do goleiro. O chute foi bom. A marcação tava toda à frente. Aubameyang já manda ali pro Bissaka. Tem o Bruno Guimarães. Dele pro Fernandes. Vai carimbar. Preparou. Bateu em cima. Vamos, Anthony. Batida é nossa. Ganha ali. Varane não ganha. Alex Telles volta pra marcar. Ficou na saudade. Olha o contra-ataque. E eles vêm, mano. Vai o Brighton. Em busca do primeiro gol nesse jogo que até agora só deu. E o United. E teve pênalti perdido também. Sérgio Ramos faz um, na minha opinião. Juizão não deu. Mandou o lance seguir zero a zero. Aubameyang. Bola pro Ney. Neymar Júnior deixou o Alba na cara do goleiro. Que defesa foi essa. Começou, meu bem, no segundo tempo. E o Neymar novamente buscando, né, cara. Ele tá se esforçando bastante. E essa bola aí foi muito top. E ganhou o time. Olha o Anthony vai disparar. Aubameyang pediu. Vamos lançar. Momento exato pro passe. Aubameyang chegou. Marcação tá ali. Ele bate pra mim. E o Aubameyang. Gol do Manchester United. A velocidade é o ponto mais forte do nosso camisa 9. E o Anthony tocou no momento exato. Aubameyang disparou. Saiu da falta. E bate lá no cantinho. E bola ganha ali. Sérgio Ramos. Comeu mosca. O De Gea salva. Bota perigosa. Pode ser até batida direta. Na trave. Foi estilo aqui. O Bruno Fernandes acertou contra o Liverpool. A primeira, né. Antes de fazer a segunda no gol. Vai bola ainda sobrando com os caras. Então na pressão em busca do empate. Bola sobrou. Bissaca. Tira. Tem bola tomada pelo Bruno Guimarães. Chamou o Anthony. É bola aí pro contra-ataque. O Neymar não passa. O Aubameyang vai. A gente lança. Mas não dá bom. Chegou o Brighton pra empatar. Chute em cima do Alex Ellis. Tem mais uma. Macalister tocou pro Globo. Cara, eles estão chegando. Bissaca retoma a posse de bola. Vamos lá. Vamos. Passa, Anthony. Neymar toca. É agora ou nunca. Pra fazer o segundo. Pra acabar com o jogo. Anthony invadiu a área. Chegou. Neymar pediu bola pro Neymar. Neymar. Gol. Gol do Manchester United. E eles tiram até a camisa. Vai tomar cartão amarelo. Mas é pra ir a forra, moleque. Depois de sofrer o pênalti e perder. A torcida ainda tá pegando no pé dele. Neymar Júnior faz o segundo. Numa jogadaça que começou com ele. Lançamento pro Anthony. O Anthony fez tudo ali. E só deu. Faz e me abraça. Neymar Júnior. Depois dessa moleque. Tamo junto sempre. Pra acabar o jogo aqui. No próximo vídeo vai ter muito mais emoção. Nessa Premier League que tá assombrosa. Juizão olha no cronômetro. E a pita. Acabou. Confiram os dois vídeos da tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. Tamo junto é nóis. E até a próxima.